É, se congelasse, tava bem, aí vai ser bem pior. É a vida, né, cara? Fim de jogo, né? Fim de jogo é isso. Fim de jogo é isso. Então... É, a gente tem... Olha, pessoal, a gente tem que saber pra onde as coisas vão. A gente tem que saber olhar pro jogo. Né? A gente tem que saber olhar pra onde as coisas vão. Aquele mundo que a gente conhecia não existe mais, pessoal. É um fato. Aquele mundo que a gente conhecia, ele não existe mais. Então aí cada um vê o que quer fazer da vida, né? Aquele mundo que a gente conhecia não existe mais. Muita gente não percebeu isso ainda. Muita gente não percebeu. E é triste, gente, principalmente o pessoal mais velho, a resistência que eles têm a esse mundo novo, né? A resistência que o pessoal tem ao mundo novo. Se eu acho que estamos a caminho de uma terceira guerra mundial, por enquanto não. Tô vendo elementos pra isso não, gente. Tem muita gente sensata por aí. No momento não. Agora amanhã é outro dia, né? Hoje não. Amanhã é outro dia. Olha o João Coroço falando aí. Pois é, João, mas a gente tem que aguardar ainda. É cedo, né? Eu tô no compasso de espera. Eu tô no compasso. A desdolarização é uma realidade. Ninguém confia mais nos Estados Unidos. Tá todo mundo de saco cheio deles, né? Tá todo mundo de saco cheio dos Estados Unidos. Vocês querem ver o que é os Estados Unidos, gente? Vocês querem saber o que é os Estados Unidos? Vou mostrar pra vocês o que é os Estados Unidos. Vou mostrar pra vocês o que é os Estados Unidos que não conhecem. Ó, essa aqui é a matéria da Forbes. Essa aqui é uma matéria da Forbes. Isso aqui fala da família Sackler. A família Sackler, pra quem não sabe, ela é a dona da empresa aí que produziu o Oxycontin. Olha só, cara. O que a Sackler fez nos Estados Unidos? Eles criaram uma epidemia de opióides nos Estados Unidos que matou mais de meio milhão de pessoas. A Purdy criou uma epidemia de opióides nos Estados Unidos que matou meio milhão de pessoas. Olha aqui, ó. Tá aqui. Isso é matéria da Forbes. Não sou eu que tô falando. Mataram meio milhão de pessoas. Vocês sabem lá que é isso? Ângelo Fontenero. Abração, Ângelo. Meio milhão de pessoas. Isso aí faz parte daquele seriado do Netflix que eu falei pra vocês, Império da Dor. Aborda esse assunto aí. Meio milhão de pessoas, gente. Essas pessoas foram mortas por causa da corrupção nos Estados Unidos. Exatamente, o Painkiller. Exatamente, top. O Painkiller. E em português tá Império da Dor. É terrível. Nenhum país fez isso com o seu próprio povo, gente. Exatamente, tudo é em nome da ciência. Tudo em nome da ciência. É o neoliberalismo, né? É o lucro. É o lucro. O lucro. O lucro. Tudo é o lucro. Não é o lucro. Quero o meu lucro. O dope-seek. Cara, eu sou louco pra assistir esse dope-seek, mas não tem na TV por assinatura, né? Acho que é da HBO, né? Sou louco pra assistir. Com Michael Keaton, né? Com Michael Keaton. É, é a música do Judas Priest. É a música do Judas Priest. É, mas é aquela história, né, gente? Eles fizeram isso com outros povos. Fizeram com o vietnamita. Fizeram com o afegão. Fizeram com o iraquiano. Um dia eles iam fazer com o próprio povo. Quem faz mal pros outros, faz mal pra si um dia, né? Você não tem a menor dúvida disso. Meio milhão de pessoas, gente. Meio milhão de pessoas. Meio milhão. E eu venho alertando aqui faz tempo, hein? Aqui no Arte da Guerra, eu tô falando disso, tem um ano. Tchau. Tchau.